Sonho contigo Traga você de verdade Pra dentro do meu coração O sol é sempre mais lindo Além do horizonte Águas mais lindas que brotam Da mais bela fonte Quero ter teus pensamentos Jogo seu nome ao vento No meu peito já está a solidão Te amo, te quero demais Gosto do teu jeito assim Menina, sei que a minha paz Esse amor vai brilhar dentro de mim Te amo, te quero demais Gosto do teu jeito assim Menina, sei que a minha paz Esse amor vai brilhar dentro de mim O sol é sempre mais lindo Além do horizonte Águas mais lindas que brotam Da mais bela fonte Quero ter teus pensamentos Jogo seu nome ao vento No meu peito já está a solidão Te amo, te quero demais Gosto do teu jeito assim Menina, sei que a minha paz Esse amor vai brilhar dentro de mim Te amo, te quero demais Gosto do teu jeito assim Menina, sei que a minha paz Esse amor vai brilhar dentro de mim Eu vou te amo, te quero demais Gosto do teu jeito assim Eu vou te amo, te quero demais Gosto do teu jeito assim